Depois dos violentos ataques do governo Bolsonaro aos direitos indígenas, a promessa de não demarcação mais de terras indígenas no nosso país, a tentativa de enfiar a mineração nas terras indígenas e a violência contra eles, inclusive o linhão de Roraima, o Abril indígena é muito esperado, é uma movimentação nacional dos povos indígenas pelos seus direitos históricos. Esses habitantes que habitam o Brasil desde tempos imemoriais têm direitos, têm cultura e são responsáveis por manter a biodiversidade brasileira, proteger as nossas florestas e os nossos rios e mais. Lembrar que as terras indígenas são usufruto deles, mas são terras da União. Frente a isso, é muito esperado o Abril indígena desse ano, com uma grande mobilização. Frente a isso, o que nós assistimos esta semana é uma vergonha nacional. Pedido do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, é que o ministro da Justiça fizesse uma portaria para convocar a Força Nacional de Segurança e impedir manifestações na esplanada dos ministérios. Atitude totalitária, autoritária, contra a liberdade de organização e manifestação, contra o Estado Democrático de Direito. Mais vergonhoso ainda é que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao qual deveria estar vinculada a questão indígena, a FUNAI, que foi parar no governo Bolsonaro, no Ministério da Damares, de Mulheres, Família e Direitos Humanos. Ou seja, eles querem acabar com os direitos dos indígenas. Ao invés de Sérgio Moro proteger, e há uma movimentação grande no Congresso para voltar ao Ministério da Justiça, ele determina a repressão sobre manifestações. Mas nós sabemos exatamente que os indígenas estão lá para mostrar aqui no Brasil, internacionalmente, e é um movimento nacional dos nossos indígenas, não é um movimento fajuto que o Bolsonaro bota nas redes sociais. Quatro índios amigos deles, falsificados, entende? São as grandes lideranças nacionais, que têm repercussão internacional, que lideram etnias pelo Brasil inteiro, que estarão em Brasília. Nós estaremos lá apoiando, e vamos denunciar qualquer ato repressivo. Mas queremos dizer também o seguinte, já entramos com um projeto de decreto legislativo para revogar, lá no Congresso Nacional, esta medida autoritária, esta portaria 4.4.1 do Ministério da Justiça. E queríamos dizer o seguinte, na verdade, essa portaria é feita para 33 dias podendo ser prorrogada. Isso quer dizer o seguinte, é para impedir manifestações dos povos indígenas, mas também vale depois para contra a reforma agrária, e principalmente já para sinalizar que eles não vão permitir manifestações contra a reforma da Previdência na esplanada dos ministérios. Nós vamos convocar o povo aí à Brasília. Aqui nós estamos vivendo no Estado Democrático e Direito. Se não é ditadura, então está na hora, entende? De falar, a liberdade de manifestação e organização está garantida na Constituição Federal. Espero que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel, entende? E o Congresso Nacional ajude a assustar imediatamente. Por isso nós pedimos a Rodrigo Maia, exigimos que ele paute essa questão ainda esta semana, para a gente liquidar com esta portaria, que é vergonhosa, assinado pelo Ministro da Justiça, que deveria proteger os índios pelo artigo da Constituição 231, que protege as terras indígenas. Por isso estaremos juntos nessa luta, na Semana Indígena, defendendo a demarcação das terras indígenas, os direitos indígenas contra a mineração, contra a invasão de terras indígenas, e garantindo que eles são os grandes defensores da biodiversidade. Agradeço a vocês pela atenção, que a gente esteja atento a tudo isso, peço o compartilhamento deste vídeo, que vai auxiliar muito no esclarecimento da população, e digo, entre no nosso site, www.ivanvalente.com.br E estamos terminando este vídeo, também convidando vocês a entrar no nosso WhatsApp, que é o 950-50-4188.